E aí, começando o outro vídeo com outro pedal passando aqui no meio já, aí saiu outro pedal no começo do terceiro vídeo do pedal do Pipo. Vai se passando aí, ó. Esse é o pedal da psiqueta. Ixi, misturou tudo. Olha, dissolveu, dissolveu nos dois. Solveu, o pessoal que tava ali saiu tudo pra cima já. E vamos no embalo com as piscinas. A piscina é da hora. Vamos continuando aqui, terceiro vídeo. Talvez dá pra fazer até quatro ainda, hein? Vou mandar um salve aqui agora, isso é difícil, porque eu não sou bom de nome, não. Eu esqueço tudo. Então, você aqui pediu um salve aí. Então, um salve aí pra você. Qualquer pergunta que vocês tiverem, é só mandar aí nos comentários, que eu respondo tudo. Leio todos os comentários. Olha a curva no cavalinho de pau. Aí, ó. Falaram que eu não me pino. Pinei. Estou dando uns raios muito loucos pro lado de lá. Estão passando em cima da pista, aqui pro lado vai pra Serrana. Olha, pra lá é pra Serrana. Essa parte aqui é doida, tudo escura, não tem iluminação nenhuma. Vou ligar meu farolzinho da frente, que não é farol. É minha iluminação. Tomara que eu não tenha nenhum buraco. Tô com iluminação traseira e frontal. Aqui, se um cair, leva uns cinco já, de uma vez. Ninguém tá vendo nada. Os que não tem farol, não vê nada. E os que tem, vê bastante. Isso aqui, acho que vamos sair lá perto da Lagoinha. Perto da Lagoinha, não. Acho que vamos sair na Lagoinha, não sei. E pra lá o tempo tá feio. Toma as nuvens. Toma as nuvens, meio que fechando o tempo. Vamos lá, não tô enxergando nada agora. Tomara que não tenha nenhum buraco aqui na minha frente. Bom, como podemos ver aqui, não é um lugar que você pode passar a noite de bicicleta. Porque não tem iluminação nenhuma. Zero. Breu total. Também acho que nem sei se tem gente que passa de bike por aqui. Mas com certeza tem. Tem bastante gente que anda de bicicleta aqui em Ribeirão. Então, provavelmente alguém usa isso aqui. De caminho. Pra ir voltado ao serviço, sei lá, alguma coisa assim. Com um tanto pra trás, um tanto pra frente. Tô praticamente no meio. Eita. Aconteceu alguma coisa. Aqui, aproveitar pra mostrar meu luzinho aqui. A pisca. Tem um... Tem um LED no chão. Mas esse eu nem uso. Ele fica piscando e apagando. Esse aqui tem em vários negócios. Fisca de vários jeitos. Acabou. Estamos parados aqui porque o menininho passou mal. O povo que estava na frente continuou indo, mas deve estar voltando. Não sei. Não, aquele cara que está indo ali na frente. Eu me perguntei. Ah, ninguém deve passar por aqui de bike. Ah, ele está... Ele está passando lá. Então, é isso aí. Vou... Olha lá. Você vê a luzinha dele lá na frente. Mais nada. Vamos dar uma pausa ali. Esperar ver o que vai resolver. Aí depois eu continuo aí. Na hora que resolver se vai andar ou o que vai acontecer aqui. Então, juntamos um grupinho aqui. Estamos voltando. A galera ficou aí. Então, agora a gente separou do grupo. Separando do grupo e estamos voltando lá pra lá. Sobrou. Ficou umas... Já tem umas 15 pessoas só agora. Você está conversando com a câmera de novo, Cira? Seu maluco! Licença aí, ó. Dá pra ver eu falando sozinho? Dá, dá pra ver você cochichando. Parece que você está pensando alta. Não, estou falando sozinho mesmo aqui com a câmera. Fui descoberto aí, ó. Eu tenho que pegar o retornado de 100 metros pra frente e pegar a foto de foto, é. Então, vou acabar o vídeo aqui de novo. E vamos finalizar com o pedal do Fon Fon agora. Com a conversão de novo com a câmera, seu louco! Deixa eu acabar o vídeo aqui, ó. Tá querendo fazer o retorno, fazer o retorno? Aí vamos fazer o final do vídeo. Então, depois continua lá. E aí vai ser o pedal do Fon Fon depois. Agora é o nosso pedal, velho. Não, pera aí. É no próximo vídeo só. Então, falou. Até a próxima. Falou. Até a próxima. É nóis. Tchau, tchau. Cash flow